Nardim. Boa tarde, uma hora mais seis minutos, sala de redação está no ar, é uma sexta-feira e já se sabe que o Cuiabá pega o Grêmio e o Ceará, aliás, o América Mineiro pega o Internacional, ou seja, os dois times da série B do Campeonato Brasileiro foram colocados pra dupla granal, nada podia ser melhor no sorteio, agora depende deles confirmar o favoritismo. Sala de redação tem Banrisul Digital, tudo no seu tempo, suco de uva integral Aurora, além de delicioso faz bem, Grupeza, vamos juntos, ar condicionado na frigelar, Ruder segurança, sua confiança faz a nossa força, Zavari, Bourbon e Gimo, a maior linha de inseticidas do Brasil. Andressa Xavier, vacinada e trazendo aí as informações que nós temos no jornalismo. Oi, Pedro, boa tarde pra ti, pros colegas, pros nossos ouvintes, aliás, sobre essa, sou voluntária da vacina de Oxford, né? Tem um texto, mais um texto lá em GZH, explicando mais alguns detalhes sobre isso. Bom, sobre os números aqui em Porto Alegre, eu tomei um susto, viu, Pedro, quando abri o painel do monitoramento das UTIs, porque ontem a gente comemorou aqui nesse horário que havia 199 pacientes. Baixou de 200. Nesse horário, tinha baixado de 200 pela primeira vez em quatro meses, pois agora deu uma disparada, viu, foi a 217, é um bom aumento, viu, de um dia pro outro, em 24 horas, uma boa maneira de dizer. E com isso aumentou também a lotação total, foi pra oitenta e oito por cento de lotação dos leitos de pacientes graves aqui em Porto Alegre. Então fica esse alerta aqui na abertura do 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 chamada geral, eu já tô bem maluca, Pedro, aqui na abertura do sala de redação, já tô me adiantando. É, é, um efeito da vacina, né? Achei que não tinha dado efeito, mas já tô trocando os programas. E além disso, eu tô acompanhando aqui, Pedro, os números da corrida à Casa Branca. Biden se aproximando um pouquinho mais da presidência dos Estados Unidos, teve uma virada, mais uma virada importante, já tinha tido uma na Geórgia e agora tem na Pensilvânia, então eu chamo se tiver qualquer nova informação sobre isso, enquanto vocês falam aí dos sorteios dessa manhã, de quem a dupla Grenal pega nos jogos da próxima semana. Então, Guerrinha, nada poderia ser melhor, é isso? Pedro, se a CBF mandasse alguém a Porto Alegre, na Arena e no Beira Rio, com uma proposta, escolham quem vocês querem enfrentar. Eu não tenho dúvida que tanto o Inter quanto o Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Inter, teriam a preferência de enfrentar América e Cuiabá. Agora, precisa fazer a parte dentro do campo, é o ponto mais complicado. O Inter larga em casa contra o América, não pode deixar de aproveitar a oportunidade e é bom lembrar que o América jogou fora contra o Corinthians e derrubou o Corinthians, eu sei, e o Inter também perdeu para o Corinthians, mas o Inter tem a faca e o queijo na mão para passar bem neste primeiro confronto e depois administrar no segundo, esperando por Palmeiras ou Ceará. E o Grêmio? O Grêmio joga a primeira fora contra o Cuiabá. O Cuiabá vai ter que arriscar tudo. Apesar do Grêmio estar jogando muito pouco e ontem de novo repetiu isso, o Grêmio é favoritão. Depois, bom, depois é uma outra conversa, depois é carne de pescoço, seja quem for. Tá. Leonardo Oliveira, o que que tu achaste disso? Eu acho que o, as bolinhas sorriram para a dupla, não, não, não tem como ali na semifinal avançando a dupla escapar de um grande. Também não dá para ir jogando contra times de menor expressão até a final. Em algum momento, a dupla Grêmio vai ter de encarar Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né? Vai ter de pegar um adversário. Até aqui, os sorteios têm sido maravilhosos. Para a dupla, o Grêmio pegou o Juventude, foi um confronto duro, é verdade, um confronto local, mas o Juventude é da Série B e o Grêmio é da Série A. E o Inter pegou o Atlético Goianiense, que é um time que povoa a parte de baixo da tabela e ainda, por todas as questões de um clube menor, de estar sempre em reestruturação, não pôde contar com seis jogadores. Até aqui, o sorteio tem sido maravilhoso para a dupla, Pedro. Pois é. Maurício Araiva, já está me ouvindo? Ainda não. Malenotti, conta aí, Malenotti. Estava na TV o Maurício agora há pouquinho. Olha, Pedro, eu realmente, assim, até me surpreendi, assim, porque realmente, assim, o Internacional, às vezes, em sorteio, assim, pega uns caminhos bem tortuosos, assim, como é o caso da Libertadores, né? Com o Boca mesmo, né? Realmente. Mas Libertadores foi o castigo de ter entrado em segundo, né? Perdeu o Grêmio. Exatamente. Exatamente. No segundo foi o castigo de ter que embarar o Boca. Agora não. Pagou essa conta por um desempenho horroroso no Grenal dentro da própria casa, né? Mas, enfim, agora a gente pega o time do Lisca doido, né? Então, se tem um cara que tem um conhecimento grande sobre a história do Inter, sobre a camisa do Inter, né? Já trabalhou no Inter, foi lançado pelo Internacional, né? Se tem um cara que conhece muito bem como é que funciona esse universo colorado, é o próprio Lisca, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo. Ele vem mostrando um bom trabalho no América Mineiro e como o Guerrinha falou, né? Tá com a faca e o queijo na mão, tem que fazer o dever de casa muito bem feito pra poder administrar depois em Minas Gerais. Ah, eu quero passar uma informação, eu quero passar só uma informação que me foi trazida pelo Simon Bianchini a poucos instantes, o Maicon confirmou, ele tem lesão muscular grau um no músculo adutor, portanto ele tem vinte dias aí que tá fora do time do Grêmio. Bom, pode falar. E tá com a delegação, viu, Pedro? Ele viajou, o Maicon viajou com a delegação, a delegação do Grêmio tá viajando agora pro Rio de Janeiro, o Maicon está acompanhando a delegação, não é uma lesão grave, porque quando o Maicon saiu ontem, da maneira como ele saiu, se imaginava que fosse até uma lesão pior, mas grau um, né? Põe aí quinze, mais novas virilhas, inclusive, né? A virilha é engabarca, mas... É engabarca, você vê que ele arrasta o pé, né? E no arrastar do pé, ele abre o adutor, é uma dor bizarra de ruim, ainda bem que é só grau um, eu vou te dizer, ainda bem que foi só grau um, parecia que tenha sido mais grave. Agora o Maicon parece que ele não consegue se livrar mais dessas lesões, né? Não sei se é condição atlética, se tem que ser alguma questão clínica, o que que é exatamente que acontece com ele, mas é uma atrás da outra, né? Uma sucedendo a outra, e a impressão que dá, sim, porque faz mais uns dois anos, talvez até mais, que ele não consegue ter uma sequência, né? Começou em dezessete. É, é isso, isso. Ele ficou fora do Mundial, ele trouxe só no final do jogo contra o Real Madrid, lá pra cá, é um sofrimento. Engabarca, na própria Libertadores, ele jogou pouco, cara. Ele joga a primeira fase e depois não engata mais. E aí ele volta bem no primeiro semestre de dezoito, tem uma boa sequência, até fica ali na lista do Tite, mas nem é só isso que fez dele, ele fez bons jogos ali, eu lembro de um golaço, condição, fora da área. Isso tá falando de dezoito, era aquele meio campo com ele e o Arthur, né? Isso, exatamente. Começava com ele e o Arthur. Ele voltou, aí depois começa a ter esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. É, mas ele, mas se a gente for ver, o Michael, ele foi titular na Copa do Brasil em dois mil e dezesseis, depois ele, ele nunca assim conseguiu passar, digamos assim, o ano todo como titular, claro, tô exagerando, a gente sabe que os jogadores tem, tem lesões e tal, e tem cartões, aquela, essa coisa toda, mas ele nunca conseguiu, assim, porque se a gente for lembrar, por exemplo, em dezessete era Arthur e Jailson, né, os, o primeiro Michel e Arthur, depois Jailson e Arthur. É, na final da Libertadores. Isso, isso, na final, e na final do Mundial, que o Gabardo lembrou, ele entrou, ele até jogou bem contra o Real, né, o Michael, mas ele entrou no segundo tempo. O Cortez ali, ele entra no final, mas ali ele ainda, ele realmente tava voltando de lesão, naquela cirurgia, e o Michel foi o cara que substituiu ele depois em dezoito, e agora ele tá, tá, o Matheus tá jogando muito mais com o Lucas Silva do que com qualquer outro, né. O Grêmio precisa muito contratar além do meio, um volante, claro que, pô, pra quem tá do lado de fora é fácil dizer, né, tem que contratar, quem tá lá dentro é um pouco mais complicado de achar esse jogador, mas de fato o Grêmio precisa, muito, além do meia, esse é o trabalho com a característica do Michael, tem até só segunda-feira, hoje é sexta, então tem sexta, sábado, domingo e segunda, é pra fechar a janela, né, pro Grêmio tentar fazer reforços. Na real, o Grêmio, na real, o Grêmio não conta com o Michael, se tu for pensar assim rigorosamente, o Michael, puxa, tomara que mude tudo. Infelizmente, é. Não, eu acho que 70% dos jogos. Ontem, ouvindo a coletiva do Romildo, assim, me deu a impressão que, tipo assim, ele não chamou atenção, porque o Romildo não é disso, mas ele deu muito uma opinião, achei muito sincero o Romildo, assim, o meia está dentro do clube, basta dar uma sequência, o meia tá aí. O GPR? Ele jogou hoje, é óbvio. Ah, sim. Ao menos as palavras que o Romildo coloca. Por duas razões, né? A mim parece que, tipo assim, se nós vamos tentar trazer, vamos, o Renato quer, a gente quer, o grupo precisa de um outro meia, é verdade, mas o meia, tu não acha no mercado um cara do quilate do GPR e acessível, né? Não, não, é o melhor que tem aí. Agora tem duas razões, né, Dabir? A primeira razão é que ele realmente tem o GPR, ele espera recuperar pela grande qualidade que tem. e a segunda, é que até a segunda-feira é quase impossível contratar, né? Não, o Jean-Pierre é o melhor meia que tem por aí, não sei, o que que se vai buscar lá, é, a rascaeta, sei lá. Não, Dabir, acessível. Sim. O Jean-Pierre não tem outro. Não, é o melhor, é o melhor que tem. Agora o problema do grego é o meio campo. O problema do grego é o meio campo, ele tá, ele tá localizado no meio de campo, tem problema físico, tal, aquela coisa toda, tudo bem. Mas a grande, a grande questão hoje do Grêmio, porque se a gente for ver a defesa, tem o Canemio e o Jeromel, o goleiro, o atual é melhor do que o goleiro do ano passado, por exemplo, os laterais eu acho que são melhores até, o ataque não, não tem o Everton, mas tem o PP, tem esse Ferreirinha que tá despontando, o centroavante novo tá indo, parece interessante, a gente não sabe ainda, mas parece, né? O problema do Grêmio mesmo é que o meio de campo titular seria Maicon, Matheus e Jean-Pierre e só tem o Matheus jogando. E a reposição é fraca, a reposição é, fica aquém das necessidades e a gente sabe, é realmente uma sequência grande, tem toda razão, Renato, nisso ele tem razão, mas às vezes ele pode escalar melhor e não escala. Ontem, quem aqui, qual o Grêmio tá aqui, quando entra o Tassiano, não olha pra TV e diz assim, não acredito, ele não vai botar, ele não vai colocar o GPR. Quem aqui não exclamou isso? Eu, 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 óbvio que eu dou o braço a torcer, o Tassiano jogou bem, Tassiano jogou bem ontem, ele, ele faz o facão certinho no deslocamento do Diego pra esquerda, pra cruzar, faz a jogada correta, como é que nós vamos criticar pós-jogo? Aí é muito, é muito fácil, né? Tu tem que criticar antes. Eu achei ali que era a hora do GPR e quando o Jean entra, o time inteiro melhora, porque ele dá uma uma pequena dinâmica, imagina uma sequência com jogadores da qualidade do PP, do próprio Ferreira, de repente, eu acho, vou te dizer bem a verdade, o Tassiano não é mau jogador. O Tassiano, ele é prejudicado. Vocês viram a resposta do Renato ontem? Não, eu, 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 só pra concluir, depois tu vem com essa, Gabar, porque eu sei que tu vai falar. O Tassiano não é mau jogador. O Tassiano, ele é foi prejudicado a sua imagem devido a ser usado em inúmeras posições. Isso prejudica o desempenho dele. O Tassiano tem a sua posição. Se ele fosse usado apenas na sua posição, ele não faria atuações irregulares a ponder de achar. Meu Deus, o Tassiano de novo. O Tassiano não é ruim, não é desprezível, concordo com o Renato, ele pode ter aí no grupo, não tem nenhum problema, mas usando-o de forma correta. Fala, Gabar. Pois ontem no final do Sala, né? Eu trouxe a informação da, desse interesse do Cruzeiro na negociação da venda do interesse do Cruzeiro. Ou seja, você não vai ficar. O agravante foi a lesão do Michael, né? A lesão do Michael, justamente por essa pluralidade do Tassiano, de jogar em mais de uma função, que ao mesmo tempo em que o atrapalha pra ser titular, faz dele um jogador que o Renato pode contar a ponto de dizer textualmente, eu já cortei isso aí. Na ausência do Michael, ele fica muito mais relevante pro grupo, né? Quer ver outro jogador que que é prejudicado por não tá jogando na sua posição? Essa é a minha opinião. O Robinho. O Robinho tá virou Cristo, né? Ele é o novo Tiago Neves, porque ele não é meia, ele não tem capacidade pra ser o meia reserva do GPR, porque o GPR é titular, né? Tipo assim, vamos 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 acordar isso aqui. O Robinho, ele não é meia. De repente, o Robinho pode ser o tal substituto do Michael. De repente, a gente não sabe, mas uma posição é certa, ele não é meia. Mas é que são jogadores, tu, daqui tu olha e não são a solução. Nem o Robinho, nem o Tassiano, a gente olha pro Michael e vê que se eu venho falando há horas. Ali é a solução. É óbvio que não. É, mas é que aí não adianta, entendeu? Mas ajuda-se a escalar na posição do jogador, onde ele melhor pode desempenhar. Mas qual é a posição que o Tassiano rende mais? Ele tá pra ele. Eu não sei. A origem dele é meia. Eu acho que ele é segundo volante. Não, não. Se a gente perguntar pra ele, ele vai dizer que joga até de goleiro, que joga bem até de goleiro. Não, não, não. Se ele disser qual é a tua posição. Não, não. A gente, assim, vai ser uma. Tem a visão do Renato, do técnico, que é dele, ele deve ter, deve ter não, ele tem muito mais ferramentas e e uma proximidade que nós não temos. Mas a gente olha o Tassiano, o Tassiano já foi bem como um jogador na linha de dois ali dos volantes, como o Matheus Henrique ou como o Michael. Tem o jogo contra o Pelotas lá e o Maurício sempre traz esse jogo, né, Maurício? Fez um golaço, lembra? Fez gol, exato. Ele é segundo volante, Léo. Ele é segundo volante. Ele sabe marcar, ele sai pro jogo. Ele não é um jogador de toque de bola, isso não é. Pois é, mas aí se ele é meia, tu olha pra ele como meia. Não, mas não é meia, ele é segundo volante. Ele não é o Jean-Pierre. É um jogador que não se completa. Ele é pau pra toda obra, isso é um mérito. Mas Léo, a gente só pode comentar o que a gente vê. Eu só vejo os jogos do Grêmio. Eu não posso ver nada além dos jogos. Eu vejo fotos de treino, frames. Isso aí não me diz nada. Eu não consigo ver mais do que isso. Não, mas no... Não, jogos. Tô vendo jogos. Baseado nos jogos, tu não sabe qual é a posição do Tassiano. Exato. Não, mas pelas características dele, pela maneira que ele joga, ele, só pra lembrar o seguinte, quando ele... Vai, Maurício. Sim, Maurício. O Davi, quando ele veio, o Davi, quando o Tassiano veio do, do, para o Grêmio, ele veio do Boa Esporte, onde ele era dez. Ele era o jogador que fazia a função do gol ontem. Entrava na área porque era o homem de meio campo mais próximo do ataque. O Santos, quando se interessou por ele, se interessou como meia atacante. No Grêmio, ele foi agregando funções defensivas que aumentaram essa funcionalidade dele como jogador. Por isso ele é tão importante na ausência do Michael. Mas lá na origem, ele era dez do Boa Esporte. Não, tudo bem. É como o Tinga, né? O Tinga, ele quando começou no Grêmio, ele começou como atacante. Boa comparação. Depois ele passou pra meia, depois ele foi, acho que foi o Zagallo até, ele colocou como volante. Na verdade, o Tinga, no Botafogo, né? Então, então assim, ó, e o Tinga era atacante extrema, ele era, ele era gagudo, acabou sendo o volante marcador. O Tassiano, ele tem, não é, claro que não é como o Tinga, mas ele tem algumas características de volante, desse volante combativo, que é um, que é um, sempre um jogador útil pro time, é, que são muito interessantes até. Ele é um jogador que, que sabe marcar, que, que preenche, que tem disposição, que se movimenta pelo campo, ele não é um jogador parado, né? E que, inclusive, sabe chegar na área e chutar e fazer gol de vez em quando e tal, né? Agora, ele não é um jogador de cadenciamento de jogo, né? Tipo o Maicon. Não, acelerador ele é. É, isso aí. O grande, o grande trunfo do Tassiano é que o Renato, o Renato pode mudar o o time sem mudar jogadores, ele pode fazer o lado, ele pode fazer a volância, né? Ali a frente da área, se o Maicon, ele pode ser meia, ele pode, o Maurício pegou bem, ele vem como meia, né? Mas é que eu acho que em nenhuma das funções, o Tassiano é a solução. O Tassiano é que é jogador importante pra ter, até pra daqui a pouco fazer uma lateral direita, porque ele é, ele é multifuncional, mas ele não é a solução, né? E aí me parece... É, mas eu acho que ninguém é que falou que é a solução, né? Ninguém, né? Não, não, ninguém, não, eu tô dizendo, não, eu tô contrapando. Não, não, eu tô dizendo. É, não é uma contra, né? Tu não tá contrapondo ninguém. Léo, um outro jogador que poderia então fazer é o cara, o próprio GPI, velho. O próprio GPI, então, deixa o Isaac na meia, coloca o Gianna do, na do, na do Maicon, então. Mas isso acho que o Renato não. Deixa o Gian de Armador, Duda, deixa na dele. Que ele não vai fazer, que ele não vai fazer, eu tenho certeza absoluta, isso eu sei disso. Mas eu tô, eu tô, eu tô jogando pro ar, porque se há jogadores que estão sendo colocados em outras funções a título de ajudar o grupo, tem um que pode ajudar também. É porque o próprio Jean Pierre entende que ele pode jogar por ali, e tem muita gente que, até porque o Jean Pierre já jogou nessa função um pouco mais recuado, né? Mas o que eu, que eu vejo de parte da comissão técnica do Grêmio é que o Jean Pierre tem alguns problemas de recomposição, de qualidade, de marcação, que ele é um jogador pra, pra jogar um pouco mais na frente, com, com, com liberdade pra criar. Ah, eu também acho que ele faz isso. Não, e eu acho ele perto da área, ontem ele dá um passe, cara, maravilhoso no meio do jogo ali, e ele tem uma outra tentativa de enfiada de bola, que se o cara, que acho que é o Pepe, que tá aí disparado, tu vê que, que... O Marcelo Carné é diferente, cara. Tu vê que ele é diferente, esse cara precisa jogar mais vezes. É, é diferente, é diferente. E eu, olha, tomara que agora, que passou esses dois, três jogos aí, que ele tava melhorando sua condição e tal, ele possa ter a sequência, eu tô torcendo muito pra isso. O meio-campo do Grêmio parece claro, né? Ele tem o Matheusinho, ele tem o Jean Pierre e tem o Alisson. Falta o Maicon, ou alguém, porque o Maicon não consegue jogar a maioria dos jogos. Acho que aí, aí é que tá o problema. E esse é o jogador que o Guilherme tá procurando, não sei se vai encontrar, mas... Agora... Fazer o quê? Pedro, a gente falou ontem durante a transmissão, você fez muito elogio ao Ferreira e eu acompanhei no elogio, porque a gente tem dito aqui, mais de, mais de um, mais de eu, você, o Dudas já falou sobre isso, não me engano, o Léo e o Davi também, o próprio Diogo, que o Ferreira pra ser atacante, aliás, o Ferreira pra ser titular, ele precisava mais do que o agudo, do que o driblador e do que o veloz que ele sempre foi, é a natureza dele. Ele precisava jogar sem bola pra ajudar a defesa, o que é desgastante, ele sai exaurido no meio do segundo tempo. Pedro, ontem, ele fez isso a noite inteira. Ele apareceu na frente e apareceu muito mais em dado momento como auxiliar do do Vitor Ferraz, porque essa era a necessidade e isto aumenta a possibilidade dele de disputar a posição com Alisson, porque ele teve jogada de linha de fundo, ele driblou os caras, ele perdeu um gol que já tava morto de cansado ainda no primeiro tempo, tentou encobrir o goleiro e a bola saiu fraca, o o Ferreira vai aumentando a sua candidatura pra que em algum momento seja titular lá do corredor direito do Grêmio. É, essa é uma questão interessante, ele mais dependeu do que atacou, né? Tá jogando um pouco o Grêmio, hein? É, tá jogando, é, é, mas foi pragmático ontem, né? O primeiro tempo foi péssimo, o primeiro tempo foi muito. Mas não é, mas não é só ontem, não é só ontem, o Grêmio vem de uma série de jogos que deixa muito a desejar, o resultado tem sido muito melhor. Olha, eu não sei o que que tá acontecendo, não sei se de repente a falta de vitórias afetou um pouco a confiança, é, mas tá, o Grêmio tá, olha, o Grêmio não, não inspira assim a confiança que inspirava. Tá muito diferente o time do Grêmio. Pois é, Guerrinha, mas aí tu vê o seguinte, o Grêmio, o Grêmio, olha só, o Grêmio, o Grêmio ganhou o campeonato gaúcho, o Grêmio não perdeu o Grêmau, o Grêmio é o primeiro no grupo da Libertadores, o Grêmio já tá nas quartas de final da Copa do Brasil, então, sim, o Grêmio tem problema de desempenho, Leonardo Oliveira, mas o Grêmio tá cumprindo as suas metas, o Grêmio tá indo, tá empurrando com a barriga. Não, o Grêmio chegou ontem, Pedro, a sete jogos. Mas já que tá nivelado por baixo, Pedro, tá nivelado, o América tá lá, o Biabá tá lá, o Botafogo tava brigando, tá nivelado por baixo. O Grêmio chegou ontem a sete jogos sem perder, né, e aí até coloquei isso, acho que no no Twitter e alguém respondeu, é, mas tem time da da série B, tem time da parte baixa da tabela, não interessa, interessa que o Grêmio tá fazendo resultado. O que vendo o jogo do Grêmio ontem, me remeteu muito ao Grêmio, aquele do Renato, que foi vice-campeão, que era um a zero, que era dois a um, era todo mundo na defesa, era o Paulão dando bico, o Grêmio percebeu, me parece que o Grêmio percebeu que ele não vai conseguir mais envolver o adversário trocando passes, não vai conseguir implantar uma nova ideia de jogo, o Renato até esboçou isso com o Lucas Silva fixo na frente da área, depois com o tripé no meio campo, ele viu que não dá, que fica desequilibrado, ele não tem tempo de treinar isso, e agora a ideia do Grêmio é o seguinte, dá a bola pro adversário, foi assim, o próprio Bragantino jogou com a bola aqui na arena, todo mundo vem na arena, joga com a bola, o Juventude jogou, mas o Grêmio é pragmático, o Grêmio busca o resultado. Ah, mas é que o Grêmio, o Grêmio pode fazer isso, porque tem um canime Jeronel ali atrás. Exato. Agora? Exato, era o que eu ia cumprimentar, Davi, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio ganhou o Grêmio sem eles. Ganhou com o Paulo Miranda e com o Grêmio do Braço. O Grêmio é uma parte, né, tem toda a questão mental, psicológica e o momento do Grêmio faz essa diferença, mas o Davi pega, isso que eu ia dizer, Davi, o Grêmio alicerça muito, assim como o Inter no ano passado do Adair, que o Cuesta e o Moledo tiveram uma temporada espetacular, porque é um esquema mais retraído e que aposta muito na sua última linha, na eficiência defensiva da sua zaga. E aí o Grêmio tem dois monstros, né, o Jeromel é um monstro, o Grêmio é outro. Então o Grêmio dá pra um adversário e corre um risco calculado, Davi. Agora, ali na frente, só pra completar, vem um Flamengo ou um São Paulo. É, isso que quer dizer, o problema é tu jogar, tu jogar sempre assim e daqui a pouco tem uma fragilidade a mais, um goleiro que tá num dia ruim, um lateral que que começa a falhar e tal e tu tem pela frente um time qualificado como Flamengo, por exemplo, né? Aí, aí, aí a coisa começa a fazer água. Mas por enquanto ele tem o América, por enquanto ele tem o América e o Guarani. O América não, o Cuiabá, Cuiabáier. O Cuiabá, é. O Grêmio, Davi, por méritos de ter sido. Cuiabáier não é qualquer um, hein, Pedro Néstor, cuidado com o Cuiabáier. Não, 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 tá bem, mas é Série B, né? Deixa eu dizer o seguinte, o Grêmio, por mérito, tá? Ele pega um time da Copa Libertadores médio, não pega o Boca, não pega o River, não pega o Flamengo, não pega o Palmetto, porque ele foi o primeiro do grupo. E na Copa do Brasil, por sorte, ele pega o time da Série B. Então tá tudo certo. Agora se o Grêmio jogar bem, então vai, vai ficar uma maravilha, né? Agora sobre o Flamengo, vocês falaram, tem um detalhe interessante desse confronto contra o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Tá certo que o Flamengo tem um super elenco, mas tá perdendo muitos jogadores pros dois jogos. Tá falando muito do Pedro e do Everton Ribeiro, que foram convocados pra seleção brasileira. Até o Flamengo tá pedindo a liberação pro primeiro jogo, né? Pra eles jogarem e aí depois se apresentarem na seleção no dia seguinte. Mas tem fora. Rodrigo Caio, tá machucado. Isla, convocado pra seleção do Chile. Arrascaeta, na seleção do Uruguai. E o Gabigol, só agora tá voltando de lesão. É dúvida ainda pra estes jogos. Teve uma lesão grave no tornozelo. Pô, imagina perder os dois centroavantes. Então eu vejo três favoritos nestes confrontos de quartas de final. Grêmio, Inter, Palmeiras, em um confronto um pouco mais equilibrado com um ligeiro favoritismo pro Flamengo. Então vou te oferecer um suco de uva integral. É bom lembrar que recentemente, é bom lembrar só recentemente, o São Paulo fez quatro no Flamengo, no Maracanã. É mais isso. É com esse ingrediente, é esse ingrediente também vai entrar agora. Com alguns que estão, não estarão agora, né? Então tá falando, Guerrinha, Guerrinha, suco de uva Aurora, Guerrinha, delicioso, saudável. Não tem adição de água, açúcar. É só o que eu tomo. É, não tem nenhum corante, né? A gente se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta pra saúde. É sabor de uva de verdade, até a última gota. Então, beba saúde, beba suco de uva integral, Aurora. Agora você contrata seu crédito consignado disponível do Banho de Sul com mais praticidade através do aplicativo Banho de Sul Digital ou Home Bank. Aproveite. Grupo S apresenta Nissan Kicks 2021 com taxa zero, trinta e seis vezes, cem por cento da FIPE no seu usado, confira na IESA Nissan. E se tá procurando um ar-condicionado, split inverter da Springer Mideia. Onde? Na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado sabe disso. Split Springer Mideia e Frigelar. Tá bom? Então vamos ao intervalo comercial. Esse é o sala de redação, nós voltamos em seguida. O top executivo é da Ruder e ela é a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado, tá? Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Gimo Álcool 70 Aerosol, estou falando da proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol Gimo, qualidade comprovada. E lembrando também que o restaurante do Mamma Mia está agora com sequência de sobremesas. Além daquele galeto maravilhoso, depois tem uma sequência de sobremesas não menos maravilhosas. Ou se você não quiser ir no restaurante, quiser ficar em casa, 30, 30, 7 mil galeto Mamma Mia ou à noite a pizza do Mamma Mia. Pedro, Maurício, só levantou o que? Tu, tu, ah. Não, só queria pra gente fechar o Maicon ali, eu tava fazendo um levantamento, eu vi essa informação aqui no Twitter, Maurício. Um. E agora eu fui checar. O Maicon só fez cinco jogos completos nesse ano. Os cinco primeiros da temporada todos pelo Galchão. É, pouco, né? Ele não completa um jogo desde nove de fevereiro. É, ontem, ontem quando teve a lesão dele no meio da transmissão, eu senti aquela, aquela, não é pena a palavra, porque pena não é legal de sentir de ninguém, mas eu senti solidariedade com o Maicon. O Maicon é um cara que disse na entrevista dele, de terça-feira, o quanto ele luta pra ficar na melhor condição física, quando ele dobra o turno pra trabalhar e não joga, pra ficar melhor na condição física. E lá pelas tantas não é a condição física, é a condição médica que o atrapalha e impede que ele possa alcançar a condição física de jogar a plenitude do seu futebol. E ontem foi sozinho, não foi uma dividida de bola, alguém machucou o Maicon, não. Sozinho, abriu a virilha. E, e ontem também teve uma coisa muito importante, acredito, Pedro, que pra torcida do Grêmio, o Duda, que representa a torcida do Grêmio com seu senso crítico aqui na bancada, pode dizer se eu tô certo ou tô errado. Mas eu tive a sensação ontem, Duda, que foi a melhor entrevista do Renato pra um gremista ouvir. No sentido de que o Renato admitiu as dificuldades do time, que tá devendo performance, que o time teve, inclusive, problemas pra ter a bola ontem, que o Jean-Pierre tá num processo de recuperação que ele tem sob controle, o Renato não fugiu de nenhuma pergunta, ele não veio com decolagem, ele não veio com confio no meu grupo, pode ter certeza que a qualquer momento a bola vai começar a entrar, ele foi pontual e foi objetivo. Se eu fosse gremista, eu teria me sentido contemplado ontem pela entrevista do Renato Portaluppi. Não, foi uma boa entrevista também, achei, achei boa mesmo. Achei mais, mais ponderada, mas é que eu acho que depois quando o Maicon falar, eu não quero falar a verdade, parece que o Renato tava mentindo, mas ele é mais, ele é mais sincero ou ele fala mais do que o treinador vinha falando, fica muito difícil tu voltar atrás, né? E seguir com com o mesmo discurso. Porque a gente sabe que o Grêmio não tava fazendo um bom jogo, o Grêmio não está jogando bem. Isso é muito claro, isso é notório, não importa que são quatro vitórias, são quatro vitórias magras, sem brilhantismo nenhum, quatro vitórias, assim, é por, não é a casa. São vitórias, né? São classificações, são vitórias, tá indo adiante. É, mas assim, não, não, nenhuma, nenhuma deixou o, o, o torcedor assim, com um brilho nos olhos, nenhuma vitória, tu sentou no sofá e ficou olhando o jogo tranquilo, nenhuma. Pois é. Ontem, pode ter certeza que teve gremista que foi até a beirada do, do sofá, botou a mão no joelho, apoiou no queixo. Não, não, mas já teve coisa pior contra o Caxias, contra o Caxias na arena, na final do Galchão, foi dez vezes pior. No Novo Hamburgo? No Novo Hamburgo. É, no Novo Hamburgo. Mas é o futebol de resultado, me parece que o Renato que vinha numa levada de... É, ontem foi pragmatismo, né? É, não, e vai ser, Pedro, o Grêmio tinha, a gente se acostumou a ver o Grêmio a ganhar, né? E jogar. E agora o Grêmio tá só pelo ganhar, é só pelo resultado. É, mas vamos ver quando pegar o Flamengo, né? É, pro torcedor que não espere futebol de encher os olhos, até porque o Grêmio não tem mais as ferramentas pra isso, né? Mas o Jean-Pierre pode mudar, o Jean-Pierre pode mudar isso pra melhor. É, e a entrevista ontem, tanto do Renato como do presidente, foca isso, né? O nosso armador tá aqui, o presidente diz dez vezes isso, e o Renato cinco. Então, parece que o Jean-Pierre tá finalmente voltando. Mas, Maurício, eu tava pensando uma outra coisa. O Grêmio Inter joga um domingo, o Grêmio, inclusive, domingo à noite. Sim. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque tem eleição no dia quinze, será necessariamente no sábado. Como é que a televisão vai colocar esses jogos da Copa do Brasil? São quatro jogos, Maurício. Normalmente, a televisão bota quarta, quinta, bota terça, quarta, quinta, bota de tarde, bota de noite, porque agora tem que perder pay-per-view. O Bertoncelo esmiuçou isso ao meio-dia. Três jogos na quarta e um na quinta. É muito possível que aconteça, Guerrinha, isso que o Bertoncelo disse pelo seguinte. É só você ver o que fez o Sport TV nesta quarta-feira. O Sport TV tá aproveitando que tem um monte de gente trabalhando em casa. Isso é senso de oportunidade. É brilhante o raciocínio de quem tá fazendo esses horários. Tá cheio de gente em casa trabalhando e podendo organizar, administrar os seus horários. O Sport TV colocou jogo à tarde, no início da noite e no chamado horário nobre. Três jogos de futebol. Ele pode fazer a mesma coisa na próxima quarta-feira e deixar um jogo pra quinta-feira, um jogo nobre pra quinta-feira e resolver essa questão do time que joga quinta, ele vai jogar campeonato brasileiro na segunda-feira seguinte, Pedro. E quem jogar quarta vai jogar sábado. A questão é que na outra rodada do Brasileirão, o Grêmio, o Grêmio por jogar no domingo à noite, muito provavelmente passa pra quinta. né? É, fica muito em cima. Só que daí na outra semana os dois tem jogos marcados no sábado. Grêmio e Inter jogam no sábado. Quando é que joga o Cuiabá? Cuiabá joga sábado? Joga na segunda? Não, tem que jogar sábado porque... Não, não sei, mas necessariamente não é domingo. Domingo tem eleição e não tem jogos. Não, mas o Cuiabá pode ser, o Cuiabá pode ser pela televisão hoje, segunda ou terça. É. Entendeu? E aí, porque a série B tem terça e aí daqui a pouco complica. Quer dizer, o América, certamente o América... O Cuiabá joga sábado contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. E depois, depois, tem que ver depois. Vamos ver aqui. Depois. E o América de Minas também interessa porque o América de Minas é o adversário do Inter na... E aí... Olha só, Guerrinha, no sábado, dia catorze do onze, tá? Tem Cuiabá e América. Em Cuiabá. Pois é, pois é, então esses jogos Cuiabá e América, esse jogo Cuiabá e América, muito provavelmente vai fazer com que o Grêmio e o Inter joguem na quarta. Estas forças mineiras e matogrossenses contra o futebol do Rio Grande. Ó, cuidado. Pedro, agora eu vou dizer uma coisa pra você, se prepare, eu falei no Globo Esporte há pouco, a gente vai se preparar agora pra ouvir aquele festival de entrevistas dos dirigentes dos treinadores e dos jogadores do Grêmio e do Internacional com aquelas frases do tipo, o futebol não tem mais bobo, são onze contra onze, porque a tentativa de quem é de Grêmio e de Internacional vai ser de aliviar a enorme carga de responsabilidade que o Grêmio e o Inter vão carregar com o favoritismo que tem sobre Cuiabá e sobre América Mineiro. Não tem como escapar desse favoritismo, o cara pode até vir ao microfone pra dizer que não tem favorito, mas as pessoas perceberão que sim, há um favorito. O Grêmio contra o Cuiabá e o Inter contra o América Mineiro. Às vezes nem pode dizer isso, né Maurício? Não, mas não duvide, não duvide que você vá ouvir. Não duvide que você vá ouvir, porque a ideia, a ideia, a ideia do gestor é a seguinte, todo mundo sabe, né, que o favoritismo existe, mas eu vou tentar minorar isso, vou tentar ter de versar, porque do contrário, vai ficar um piano nas minhas costas, enquanto o outro time vem soltinho. Imagina a situação do Cuiabá com o Grêmio, Pedro. O Cuiabá, o Marcelo Chamusca pode dizer para os seus jogadores, olha, joguem com alegria, tentem drible, balãozinho, tenta de tudo, porque a responsabilidade de classificar não é nossa. O que a gente fizer tá bem, e isso pode dar uma saudável irresponsabilidade para o Cuiabá. Então, o repórter agora tinha que entrar em campo, vem cá. É muito favorito contra o Cuiabá, o Grêmio? Não, não é, não. E contra o Flamengo, o que o senhor acha? Aí é favorito. O Inter contra o América é favorito? Não, jogo duro, não tem mais moleque. E contra o Palmeiras, o que o senhor acha? É. Pois é. Uma questão importante aí. O Cuiabá vai jogar, por exemplo, o Maurício assim, ah, vamos jogar e nos divertir, vamos jogar pra frente, porque o Grêmio é favorito. Já pensou o Grêmio fazendo isso contra o Flamengo? Vamos aí não, são grandezas diferentes, né, Davi? Vamos jogar pra frente, vamos jogar com uma alegre irresponsabilidade, meus garotos. Mas aí você tá falando do mesmo tamanho, o Grêmio e o Flamengo tem o mesmo tamanho. Vamos desfrutar do jogo. Vamos desfrutar do jogo. É. Gabardo, o que que tu tem aí? Eu acho que tem a questão do planejamento, né? Eu acho que, de parte do Grêmio, deve ficar muito claro que daqui pra frente o Grêmio vai continuar fazendo a mesma coisa. Prioridade pras Copas, Libertadores, Copa do Brasil e aí depois vem o Campeonato Brasileiro. Agora, vamos ver o que que o Inter vai fazer. O que me parece, que eu busquei de informação também, é que o Inter vai continuar analisando jogo a jogo, semana a semana. Se pegar um pouquinho pra trás, teve momentos que o Inter preservou os titulares no Campeonato Brasileiro. Eu fui assim, lembra daquele jogo contra o Palmeiras, time inteiro reserva, na abertura do Campeonato Brasileiro, em muitos momentos o Inter deixou os titulares no banco. E não perdeu, né? E não perdeu. Aí chegou, nesses últimos jogos aí, quando tinha o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Inter fez o inverso. Preservou os titulares na Copa do Brasil nos jogos contra o Atlético. Bom, agora tem o Santos, perdão, tem o Coritiba pela frente e o Santos no outro final de semana e nos dois meios de semana tem os confrontos da Copa do Brasil. Pelo que eu recebi de informação, o Inter vai continuar analisando jogo a jogo pra definir, naquele momento, o que que é melhor? Priorizar ou então preservar? E a lesão do Galhardo? Acho que nesses primeiros jogos, tem os titulares em todos. Qual é a gravidade da lesão do Galhardo? Não se tem uma informação mais concreta ainda, Duda, mas eu acho que pro jogo da Copa do Brasil tem chance que ele voltasse, hein? Ele saiu, pelos relatos de quem estava no Vera Rio, ali no campo saiu mancando, mas depois quando ele deixou o estádio, já sem o fardamento, tava caminhando normalmente, então aparentemente assim não foi tão grave. O Internacional tem uma coisa bem simples pra fazer. O Inter domingo agora contra o Curitiba, força total, não tenha nenhuma dúvida, ele é o líder do brasileiro. Na quarta-feira contra o América, força total. Por quê? Porque precisa arrancar bem, tem sete milhões em jogo. No jogo contra o Santos, força total. Por quê? Porque tá no campeonato brasileiro. Se poupar, a dependência de poupar, será o que, de repente, o que vai acontecer contra o América em Porto Alegre. Se tu faz dois a zero aqui, contra o América, bom, aí tu faz o seguinte, aí tu pode poupar, tu pode administrar o jogo de Belo Horizonte. É que jogou domingo, jogou terça, né? De terça agora pra domingo, os dois jogos em Porto Alegre, ontem vai ter três jogos em Porto Alegre. Isso faz uma diferença tremenda. Não tem porquê poupar. A questão é se esse jogo do América pode ir pra quinta, e aí fica em cima do jogo do final de semana. Aí sim, e aí eu concordo com o Guerra, vai depender do jogo de ida. O Inter foi a Goiânia, encaminhou a classificação... O jogo do América, Léo, não tem chance de ir pra quinta, porque o América joga sábado com o Puiabá. O jogo do América é quarta. Não, e você não joga domingo e terça, nem quinta e sábado, né, Léo? Não joga domingo e terça, nem quinta e sábado, por conta das horas, né? Não, mas aí o jogo do final de semana da eleição pode ir pra segunda, não pode? Aí sim, isto sim. Mas aí bate com a quarta, não é? Aí bate com a quarta, a gente copa a Duma, viu? Não, e já tá votando depois dessa rodada... A Libertadores no meio da semana. A Libertadores. O fato comprovado, o Grêmio jogou... Aqui tem números que comprovam, os fatos estão mostrando, é que quando o Inter teve que disputar mais de uma competição, ele se atrapalhou. Ele se atrapalhou, inclusive, no Nacional, que tava bem. Começou a perder, perdeu a liderança... O negócio tem que jogar três, Davi, não são duas. Pois é, então agora vai ser pior ainda. O que que vai fazer? O ideal seria se concentrar numa só. O ideal seria isso. Aí, como é que vai fazer isso? Davi, Davi, senta aqui comigo, tu é o Eduardo Cudê, tá? De um lado, tu é líder do Campeonato Brasileiro, de outro lado tem sete milhões pra pegar. Como é que tu vai escolher alguma coisa? Pois é, esse é o problema. Você vai sair, cara. Esse é o problema. É o problema. Você escolhe o de não levar nada, né? Mas aí, Pedro, a loucura é a seguinte, o time de futebol... Vai, agora vou fazer uma pergunta muito de mau caráter. O time de futebol é feito pra ganhar título ou pra ser banco? Não, mas é por isso que tem que jogar com o titular nessa semana com todo mundo. Mas pra ganhar o dinheiro tem que ganhar o título. É. Se quiser... Pra ganhar o dinheiro tem que ganhar o título. Não, não, na Pindaíba, as duas coisas são tão importantes quanto o título e a grana. O Inter tá precisando de dinheiro, tá claro na declaração dos seus dirigentes, dá uma dívida muito grande em função da pandemia. Sete milhões quebram um monte de galho. Pergunta... Liga pro Marcelo Medeiros. Mas o time... Pergunta pro Malenotti. Ele tem condição de vir arrecadar o dinheiro depois. Pergunta se não quer ganhar o título. Liga pro Torígo. Agora não quer ganhar o título, cara. Liga pro Torígo. Vê se não faz diferença. É, é. É, exatamente. O Duda se alentou bem, né? Pergunta pro torcedor colorado. Não só pra mim, mas pro torcedor colorado. Pergunta. O que que tu é? O que que tu quer? Ano passado, quando a gente tava ali, na reta final da Copa do Brasil, que tinha o jogo contra o Flamengo, né? E que, consequentemente, o Inter foi eliminado pelo Flamengo. Eu falava, cara, esquece o Flamengo, velho. Foca. Não leva o Edenilson pra jogar no Maracanã. Popa todo mundo. Dá descanso. Condiciona a turma pra ganhar a Copa do Brasil. É só isso que eu quero depois. Azar. Aposta. Não. É como a gente brinca. É como a gente brinca lá na KTO. Tu tem que apostar. E hoje é da mesma forma, Duda. Hoje é da mesma forma, Duda. Eu falo assim, ah, cara. A gente fez um primeiro turno tão bem construído ali. Perdemos pontos importantes. Nos últimos minutos, pro Palmeiras, pro Bahia, pro Flamengo. Pô, só isso são seis pontos que poderiam nos deixar de líder isolado do Brasileirão e focar só nisso. Num título relevante na história, né? A pergunta que cai de madura é a seguinte. Onde é que o Inter tem mais chance de ser campeão? É difícil responder, cara. É no Brasileiro. É difícil. No Brasileiro que faltam ser nós. Acho que é Copa do Brasil. Não, não. Não é Brasileiro. Copa do Brasil. É difícil responder essa pergunta. Porque por mais que sejam 19 jogos, quem é que imaginou que o Inter ia ser líder do Campeonato Brasileiro? Tá, mas e fôlego pra mais 19 jogos? É mais fôlego você ter pra seis do que pra 19. Tu tem que incluir nos 19 jogos que tu vai enfrentar Flamengo, Atlético e São Paulo fora de casa. E tu inclui na Copa do Brasil que tu vai enfrentar agora, agora o América dentro da tua casa. Mas Guerra, tu mesmo deu o diagnóstico perfeito. Tu não vai poupar contra o América. Porque tu faz todo o jogo contra o América agora, primeiro tu joga a FU. Exato. Tenta fazer o resultado. Exato. Não deu. Tu tá achando, Duda. Repete o time titular. Se não... Porque tu tá achando que daqui a pouco na Copa do Brasil, se tu sai, vamos por exemplo, hoje no sorteio desse Inter e Flamengo, já complica tudo. Não. O Inter aparentemente, teoricamente, o Inter é semifinalista. Semifinalista. Bom, a semifinal é muito mais próxima de ser campeão do que 19 jogos. É 6 por 19, não é nem 4. São 6 por 19, Guerra. Porque numa competição eliminatória, você tem que encaixar a sua superioridade em 2 jogos. E você pode ganhar por estratégia de um time que é superior ao seu. No Brasileiro, pra 19 rodadas que faltarão todo um turno, o fôlego do elenco do Inter, comparado 6 da Copa do Brasil com 19 do Brasileirão, a Copa do Brasil é menos difícil. Maurício, tu sabe que o conhecimento prepara pra vida. Então, tu deve escolher qualidades. E todos os amigos que estão nos ouvindo vão escolher a Facate, né? A Faculdade de Itacoara, tá? Fida sólida por natureza, tinta Kirin, a tinta Gaúcho. Que sambinha, hein? Hein, Maurício? Que sambinha do comercial da tinta Kirin com tinta. Muito bom, né? Que surdo bem batido. A informação qual é? Não, vamos fazer o seguinte. Depois do intervalo comercial, tem as notícias, tá? Tu vem aí. Mas antes, tu toma um copo de LG, o leite gaúcho. Pode ser o desnatado, pode ser o integral, pode ser o que for. Tem que ser LG. LG, tradição e qualidade desde 1959. LG, tradição e qualidade no Rio Grande do Sul. Voltamos depois dos comerciais e das notícias. Estil são cortadores de grama, roçadeiras, podadores, lavadores de alta pressão pra você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até dois anos de garantia com você para fazer o seu melhor. Se você for passar o fim de semana na praia, ali em Capão e Xangrelá, na entrada das duas praias, você vai encontrar uma loja nova e moderna das e-pneus, tudo para cuidar do seu carro. Então, não se preocupe. No litoral tem as e-pneus e tendo as e-pneus tenha tranquilidade. Andressa Xavier. Pedro, dá informação antes, Duda. Eu só vou atualizar aqui as eleições dos Estados Unidos, mas acho que a tua informação é a mais importante agora. Tá. Não é que eu recebi uma informação que não é oficial, tá? Não é oficial ainda. É uma informação que, enfim, acho que em breve pode ser que se confirme. Tomara, porque isso vai ser muito bom para os colorados que vão receber Inter e América de Minas 21h30 na quarta-feira. Jogo aberto na TV. O Grêmio deve ficar para quinta-feira, 7h30. Acho que daí seria jogo da Esporte TV. Então, a princípio, Minas e Rio Grande do Sul recebem Inter e América. E a rede, né, a Globo, passa para o Brasil todo, Flamengo e São Paulo. Faz sentido. É uma bela distribuição, porque na quinta-feira ficaria o Grêmio Cuiabá e Palmeiras e Ceará. Você tem jogo grande na quarta e na quinta, né? Mas o Grêmio vai para a segunda, né? O jogo do fim de semana, né? Muito provavelmente, para jogar na quinta vai para a segunda-feira. E depois você vai jogando da vela para a frente. E, Maurício, sem público, será que não se poderia jogar no dia da eleição? Vota de manhã e de tarde vai jogar. Eu tenho a impressão que, por mais que não haja público, o evento eleição, ele por si só, ele domina todo o resto, né, Pedro? Nunca houve na história desse país, como diria o outro, nunca houve esporte no mesmo dia do voto. Porque ocultam as ruas... Eu sei, Pedro, mas ainda assim as ruas estarão dominadas por pessoas indo e vindo para a eleição. Eu duvido muito da solução de se jogar domingo dentro da eleição. Eu não acredito que isso aconteça. Ah, então eu vou te dizer o que eu faria. Eu votaria de manhã e assistiria o jogo de tarde, tranquilamente. Como produto é maravilhoso, eu só não acho viável, eu acredito que não vai acontecer. Mas um produto de domingo, 11 da manhã, você botar um jogo... Ah, Maurício. Nos últimos 10 anos, pelo menos... Fala para os caras da Globo, lá. A decepção do Pedro Ernesto. A gente teve, inclusive, um Grenal que foi num sábado e tinha eleição no domingo, não sei se vocês lembram. Tinha um Grenal, sábado à tarde, e a eleição foi no domingo. Nos últimos 10 anos, pelo menos, eu não me lembro de, no dia da eleição, ter futebol, né? Aliás, falando em eleição, Pedro, aconteceu ontem algo que é um marco histórico para o jornalismo do mundo. Dentro da eleição norte-americana, o presidente da nação faz um pronunciamento. As redes começam a transmitir o pronunciamento. Mas três destas redes percebem, em dado momento, do texto do presidente, que o presidente está mentindo. E as redes tiram do ar, interrompem o pronunciamento, para dizer isto que está sendo dito pelo presidente não é verdade. Olha para a história do jornalismo e isso vai ser estudado nas faculdades. Tem gente dizendo que foi censura. Não achei censura. Não foi censura, não. Não achei censura. Não, é o presidente do país mentindo, Davi. É, exatamente. Pelo amor de Deus. Foi bom censo. Foi bom censo. Tem que informar o telespectador, o público ali. Só não, para aí. O veículo tem que ir. Até porque o veículo tem responsabilidade. Nesse caso, não seria, claro, o presidente da república. É um pronunciamento oficial, digamos assim, né? Mas o veículo até poderia ser, se fosse em outra circunstância, responsabilizado por divulgar uma inverdade, né? E é legal que o veículo chegue e disse, olha isso aqui que o presidente está dizendo. Não é verdade, não corresponde, não tem provas a respeito disso. Isso está sendo... é uma falsificação da realidade. Achei muito sensato, sabe? E histórico, né, Davi? É histórico porque nunca houve isso antes na história do jornalismo. Da mesma forma que eu nunca tinha havido nos Estados Unidos, que é dos países mais democráticos do planeta historicamente, você nunca tinha tido um presidente que se encarrega de ele mesmo ameaçar uma ruptura institucional. Isso numa república de banana, você diz, ah, aconteceu porque é uma republiqueta. Mas nos Estados Unidos? O Trump ouviu algumas entrevistas de dirigentes de futebol brasileiro que perderam o jogo e quiseram... Que se chama Ale, é um meia, ele lembra muito Danilo, aquele do Corinthians, do São Paulo, um cara grande, assim, jogador mais clássico. Ah, ficou bonito isso, Danilo. Tem acento circunflexo? Não, não tem. Não, Léo, resiste, Léo. Resiste, Léo. Não, achei bonito, tô dizendo, achei bonito. Mas só em tica? Eu garanto que o terceiro que você vai dizer é o Ademir, o camisa 10 do Américo, você vai citar o Ademir. Eu sou só para defender o Léo, hein? Não, alguém precisa defender o Léo, Pedro, só em tica, vou te dizer, tô contigo, Léo. Só em tica. Sabe que eu te amo, né, Léozinho? Ah, achei que tu ia dizer isso para mim, Pedro. Não, tá, o Diório é muito ciumento, eu vou arrumar a confusão. Andressa, eu dei que ele te amou, mas tu continua me apoiando, Andressa. Tá bom. Tá, e aí o Danilo, então? O Danilo e o Alê, que parece o Danilo. E o... E o outro é o Alé. Ademir. O outro é o Ademir, o 10. Que é um 10, mas não é 10, né? Ele joga livre, é um jogador de velocidade. É muito bom o jogador. Para aí, me explica a outra aqui, me explica a outra aqui. Ele é 10, mas não é 10. Ele joga com a 10, mas não é 10. Ele é 2 de 5. Pode ser. Espetáculo. 2h22, vai construir ao reformar. A Manco Vaven tem soluções completas para toda a obra. Claro, você merece uma banda larga com outra velocidade. Você merece o novo. O Curitiba também, adversário do Inter, tem jogadores com Covid. Dois titulares, o Matheus Gal... ...dezane, que aliás fez o gol no último jogo. E o Natan Silva. Além do Muralha, do Matheus Bueno e Patrick Vieira, que testaram positivo. São os problemas que estão enfrentando os clubes... ...nesse momento. Mas essa informação do Cuiabá, que 11 jogadores não podem participar do jogo, é um negócio assim... São sete. São sete, não são 11. São sete. E tem mais o Rafael Gava, que era do Caxias, que é muito bom jogador. Passou na base do Inter. E voltou de Portugal há pouco. O Gava não jogou contra o Botafogo por estar com lesão muscular. Aí foram oito desfocos. Mas pela questão de ter jogado a Copa do Brasil, são sete. Sim, mas ainda assim. Ainda assim, né? Se não puder jogar o Gava, nós teremos oito jogadores impossibilitados. Bom, o Grêmio, então, tem mais esta facilidade, entre aspas, né? Porque daqui a pouco o reserva entra e joga bem também. Bom, então, Gabardo, nós não temos definidos ainda os jogos da quarta e quinta-feira. Isso ainda é um estudo. Isso depende da televisão, depende, enfim, de todos esses processos, né? É, ao que tudo indica, né, Pedro? Pela informação aí que o Duda trouxe, né? Ao que tudo indica, na quarta-feira teremos o jogo do Inter contra o América Mineiro e o Flamengo contra o São Paulo. E na quinta, o Grêmio contra o Cuiabá e o Palmeiras contra o Ceará, né? Esta é a tendência de momento. A confirmação oficial por parte da CBF deve sair ainda hoje até o final da tarde, né? Porque já estamos na sexta-feira e aí os jogos já estão marcados para a semana que vem. Então, o que tudo indica, a CBF ainda hoje deverá confirmar oficialmente. Eu sou o presidente da CBF, eu marco o jogo domingo. Não tem público nos estados, eu contraria o Maurício Saraiva, que está sempre me contrariando. Claro, é uma das suas alegrias. E vota o jogo domingo, claro. É claro. Por que não jogar domingo? O cara vota de manhã e joga de tarde, cara. Agora é o problema. Não, há países onde sequer é feriado para votar. Vi de Estados Unidos. Mas eu só acredito, para a sua decepção, que não vai acontecer, Pedro. É, eu também. O que eu vou fazer, né? Em compensação, nesse domingo, se você quiser, Pedro, olha só. Nesse domingo, tá. Quatro da tarde, quatro da tarde, você faz aquela maluquice. Liga o som da Gaúcha, liga o som da RBS TV e deixa tudo ao mesmo tempo. Porque a transmissão é ao vivo, dia inteiro em Curitiba, na RBS TV. Depois, Pedro, às seis e quinze, tem Atlético Mineiro e Flamengo. E você ainda consegue ver às oito e meia da noite, Fluminense e Grêmio. Olha, serão... Atlético Mineiro e Flamengo. Duzentos e setenta minutos de futebol sem os acréscimos da mais alta qualidade. É, o próprio Grêmio e Fluminense, me parece que pode ser um grande jogo. Porque o Fluminense tá jogando bem, o Fluminense tá descansado, vai aproveitar que o Grêmio jogou na quinta-feira, tá viajando hoje ou amanhã, enfim. O Fluminense pode representar alguma vantagem. Mas que domingo, hein, Maurício? Eles querem que eu faça amor num troço desse, mas tô fora. Não, não, você nem lembra exatamente que expressão é. Se a vez chegar, eu vou dar um esquinazzo. Vou dar um esquinazzo, né? Esquinazzo, Pedro. É, pra trazer um pouquinho de, né, de dados e informação aqui, porque... Seriedade, seriedade. É, é. Lá nos Estados Unidos, os números, a diferença tá aumentando. Em estados onde Biden, inclusive, virou. Na Pensilvânia, tem uma diferença de 10 mil votos. No Arizona, subiu também. Pro Biden. Pro Biden. No estado de Nevada, ontem a gente falou aqui, era um 8 mil votos de diferença, depois subiu pra 12, agora são 20 mil votos de diferença também, pro Biden. Na Geórgia, tem uma diferença pequenininha, que é de menos de 2 mil votos, mas também... Chamar o VAR na Geórgia, é isso mesmo, gente? É, chamar o VAR. Chamar o VAR. Vamos ver quanto esse VAR vai demorar, né? Se é que nem no futebol brasileiro... Mas talvez nem precise, viu? Eu ia dizer agora, pode nem precisar da Geórgia, né? É, pode nem precisar. A medida que a eleição, que a apuração vai andando, a gente vai vendo que tem viradas e que tem estados pró-Biden. Então, se eles continuarem nessa batida que estão agora, é isso que deve acontecer. Deve se confirmar nas próximas horas, Joe Biden como o novo presidente dos Estados Unidos. Eu que sou um Bidenista, viu? Vou festejar hoje, viu, Andressa? É mesmo? Essa sexta-feira. Ninguém é de ninguém, então, Davi. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Ô, Davi, já que tu vai festejar, então, deixa eu compartilhar aqui a minha felicidade como artista, de felizmente, nesse final de semana, eu ter um final de semana com bastante trabalho, né? Então, hoje tem o aniversário de 37 anos do Bar Opinião, que é um bar tradicional, com uma longa trajetória em Porto Alegre aqui, já trouxe diversos shows internacionais, todos os nacionais, é um grande palco aqui de Porto Alegre. E hoje o Acústico Desvalvulados faz uma live com opinião fechada mesmo, uma restrição de público mesmo, e vai passar essa live às 19 horas nos canais, nas redes sociais do Bar Opinião, né? Então fica aí o meu convite. Amanhã eu estarei na Toca do Malte, em Guaíba, né? A casa também com restrição de público, todos os protocolos sendo seguidos. E domingo tem a Macro Live Festival, né? Que também é um festival que eu já gravei, que já está gravado, e que foi com um final apoteótico, assim. Muito bem. Bom, o Alemão está chegando aí, porque o Gaúcha Mais está chegando também, e vamos ver o que o Alemão tem para nos contar como manchetes principais do programa, que começa, penso eu, pela eleição dos Estados Unidos, eu não aguento mais, mas vamos lá, vamos lá, Alemão. Rodrigo Lopes, Pedro, segue acompanhando, vai trazendo as atualizações durante o Gaúcha Mais, mas nós vamos começar o programa indo lá para o norte do Brasil, para o estado do Amapá. Pedro, um apagão, quase todo o estado, é um estado com menos de um milhão de habitantes, mas tem na capital Macapá mais de 500 mil moradores. Então a cidade mais ou menos do tamanho de Caxias do Sul. Estão sem energia elétrica desde terça-feira de noite. Meu Deus. Daí tu pode ter uma ideia do impacto na vida das pessoas, um apagão tão louco. Imagina aquele calorão, aquele calorão sem ligar um ventilador ou um ar-condicionado. Não tem água em casa. Na linha do Equador. Não funciona cartão de crédito, cartão de débito, problema na telefonia, produtos estragando nos mercados. Em seguida nós vamos trazer o relato do prefeito de Macapá, a situação do apagão lá no Amapá. Tu vê, né, Alemão. A gente tem que pensar como a gente é feliz, porque a gente não está em Macapá. E como somos dependentes da energia elétrica, né? Não é alguma coisa filosófica isso? Uma comodidade hoje que... Tu não achou? É. Completamente verdade. Estamos em Porto Alegre. Aliás, nós vamos falar, Pedro, de uma boa notícia aqui na área da saúde em Porto Alegre, a ampliação do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, que fica no campus da saúde da PUC, e teremos uma super atração hoje de tarde. Um escritor deste programa, que está terminando, que é sucesso de vendas, e vai abrir Graças ao Santaninha, graças ao Santaninha, que é sucesso. Se não fosse Santaninha, não seria sucesso. Vai estourar a audiência, hein? Vai ser uma loucura. Vai estourar, vai estourar. Não vou nem dizer o horário para o pessoal ficar o programa todo. Em algum momento teremos a atração de Davi Coimbra. Como se chama o livro, hein, Davi Coimbra? Histórias bem temperadas, mas não é... Você está pensando, é comida mesmo, viu? Comida, é rango. É, alimentação. Eu gosto também, então, eu sou gordinho, porque eu como, não é do vento, tá? Tá bom. Então tá, por isso, olha, muito obrigado. Vamos ouvir a Kelly Matos dizer o quê? Vem aí. Mas antes, eu queria dizer que uma das personagens do Histórias Bem Temperadas, Davi, eu posso contar quem é? Pode, pode. Sou eu. Kelly Matos. Eu sou a personagem de Davi Coimbra, então, não vegem, senhores ranzinzas do Sala de Redação, porque eu sou o personagem deste livro, que será um sucesso, já é um sucesso. Então tá. Kelly Matos, personagem do livro dos Temperados, do Davi Coimbra, diz agora, na programação da Rádio Gaúcha, o que se segue. Vem aí, com atrações imperdíveis, o Gaúcha. Gaúcha, mais... Tchau, fui! Olá, boa tarde, duas horas e trinta e dois minutos, sol em Porto Alegre, algumas nuvens, um pouco de vento, vinte e quatro graus a temperatura, vinte e sete na Gaúcha Santa Maria, alô Santa Maria, Gaúcha Serra, Caxias do Sul, vinte e três graus e na Gaúcha Zona Sul, vinte e dois em Pelotas e vinte e um em Rio Grande. A temperatura é mais alta, novamente, na Faixa Oeste, Santa Rosa.